Bom dia meus amigos! Hoje a família WSB vai fazer um passeio na praia de Pipa, estamos aqui no micro-ônibus, só tem a gente aqui por enquanto, vai pegar o resto do pessoal aí, nós somos o primeiro hotel né, que eles passaram, estamos fazendo aí o sentido a praia de Pipa, acompanha muita gente aí nessa viagem, vai ser bem legal esse passeio, não é Esther? Olha lá a visão lá atrás, o mar lá, show, vai nos acompanhar. É, mas não é exatamente aqui, na outra cidade. Por aqui, amiguinho, dá uma aliviadinha, dá uma paradinha, aqui tá ótimo, aqui tá perfeito, perfeito, perfeito. Meninos, deixa eu falar uma coisa pros senhores, olha só, a praia, o mar, fica aqui de frente, a gente vai sair na praia, entrando aqui pra esquerda, isso é um braço de mar, é o encontro do mar com a lagoa de Guaraíras. Se os senhores observarem um pouquinho lá pra trás, os senhores vão ver que tem uma área de manguezal, tem uma cidadezinha lá pra trás, e os senhores chamam que tem um banco de areia ali, parece um... Meninos, então, vamos parar agora pra gente pegar as coisas, fica na praia, tem uma mesinha, cadeira, viu? Se precisar de toalete, tem que pegar a chave do toalete, tem uma duchinha. Olha aí, pessoal, que vista lindo, olha só, as dunas lá na frente, aqui é um braço de mar que entra, o mar entra dentro de uma lagoa, olha isso aí. Passa mais protetor solar, gente. Lá, as lãs já estão saindo pra fazer o passeio, olha. Isso aqui é a cavala branca e esse é a senhora. Deixa ela segurar pra bater a foto, segura. Ah tá, pode segurar. Olha lá, filha. Você que é pescador. Olha aqui, olha aqui pro pai, ó. E aí. É a cavala branca e o quê? E cioba. 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 É, cioba. Ai que peixe bonito, né? Peixe de mar é diferente demais. Ó, galera, as lanchas. Olha só esse aqui, ó. Bem top isso aqui, galera, olha só. Vamos fazer o quê? Com a água. A água está aqui. Vai tomar uma pausa aqui? Sim. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Vai apriar, vai? Então vai. É não, é Rasim, velho. Vai, filha, abaixa aí, você lava aí, abaixa. Galera, isso aqui é muito demais, eu não posso, vocês estão aqui para vocês verem, aqui atrás, aqui, olha, isso aqui é muito bonito. Aqui a mulher estava falando que é onde gravou, onde teve uma gravação da casa de férias com o ex-Brasil, essa casa aqui, essa casa aqui teve uma gravação desse programa, acho que deve ser da Record, sei lá de onde é, legal demais. E aí, pessoal, esse é o gravo cirizinho aqui, olha, eu acabei de ver um aqui, ele estava entrando nas rochas, ver se eu consigo ver ele. Aí, ele se escondeu, não consigo ver não, vamos ver se eu acho o outro. Aí, galera, só porque eu ia filmar ele, ele se escondeu. Aí, eu não estou achando o outro, vamos ver se eu acho ele de novo aqui. E ele estava dentro dessa gruta aqui, olha. Gente, nós estamos aqui em... Futebol do Sul, Rio Grande do Norte, Natal. Futebol do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Futebol do Sul, Rio Grande 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 do Sul, vamos lá na outra piscina galera aproveitando aqui agora vamos tomar um banho aqui na piscina piscina natural isso aí, já ganhou a almoçar bateu um rango o passeio está sendo muito gostoso quem puder fazer não perca a oportunidade faça mesmo, é muito bom muito bom mesmo já fui para o corte de galinha recife, por que esse lado lá aqui é muito melhor vai bom, vou dizer que não é bom porque é muito bonito também só que aqui ganha todas as praias aqui ganham é muito bonito sem contar as dunas porque aqui a aviação principal é as dunas o juiz é pouco eu fui lá afastar ele por que você não pediu pelo microfone para afastar? que era para o pessoal ver o visual dali, das praias essa praia chama Cacimbinha mais à frente, Praia do Madeiro lá na curvinha ali no final é o vilarejo e o Madeiro tem a Praia do Curral gente, tem uma área de preservação ambiental ali do lado do Madeiro inclusive, ó desovada a tartaruga marinha e aparece o golfinho ei os meninos disseram que não apareceu o golfinho lá apareceu não, hein aí pessoal e agora nós estamos entrando na Praia do Madeiro que é a barraca do jegue olha aí, ó olha aí, que legal olha que legal, pessoal aqui galera, aqui é onde desce pra Praia do Madeiro tem 140 e poucos degrais aqui, ó só que eu só vou até um pedacinho aqui eu não vou descer isso aqui não depois eu tenho que subir com a Estéria e com a Giz aqui arrastando e é muito alto isso aqui ó, lá embaixo é o mar tá contando? tá contando ele tá contando os degraus tá contando aí é galera é muito bonito o lugar ali mas não tem condição de descer com a Estéria e com a Giz lá no aqui não é muito alto, gente olha lá é muito alto mesmo as barraquinhas lá embaixo não sei se vai dar pra ver nos vídeos aí as barracas lá, ó mas tem condição não olha isso aqui vou voltar lá ficar junto delas lá aí galera vamos ali ver o Mirante do Madeiro Mirante da Praia do Madeiro aí, ó a trilha é feita com as demarcações tudo de garrafinha de Heine aqui, ó eita, hein gatinha pronto, bora quer que eu te suba? é do outro lado ali, ó a outra trilha vamos, filha é nessa aí reta nessa reta aí, ó não, na outra o Baia conheço não parece uma árvore de jabuticaba mas ela é toda reta que engraçado as vegetações daqui a maioria são reta as arvorezinhas a maioria são reta assim, tem em sua maior em sua maior parte do tronco é reto, né legal demais aí, aqui tem uns artesanatos Zinho esse bar olha aí o pé do Murici ali, ó uma árvore de Murici frutinha azeda pra caramba olha aí, galera que top eu vou começar a mandar mensagem aqui, filha filha, aqui, ó aí, os golfinhos estão lá embaixo, viu aí, só desce pela escada? só desce pela escada tô, fora vem pra cá, Esther vem pra cá, vem pra cá, Gisânia é sério vamos ver se a gente consegue ver os golfinhos aqui ah lá, tem mesmo olha lá perto da lancha lá, passam lá, ó do lado da lancha aqui pra esse lado aqui, assim, ó olha lá, fica olhando lá que você vai ver ele vai subir de novo eu vou avisar eu vou mandar mensagem é verdade eu vi uma ali já, viu olha lá, de novo coisa, ó tá, eu vi acabei de ver ali duas vezes olha lá, de novo legal bem do lado da lancha lá, pessoal olha lá, Gisânia do lado da lancha olha lá, pulou, pulou olha lá, ó você viu, filha? ah, amor, aqui é mais sujo olha lá, manchona pai, amor, fica aí que eu vou tirar foto sua agora tá, aqui é mais sujo E aí, ó, que bagunça de vergonha aqui é? Não pode deixar a roupa assim, viu? Não, eu boto lá, deve ser porque ela fica bem clara. Olha, mãe. Vou botar essa cola aqui. Legal, né, filho? Valeu, amiguinho. Obrigado pela selfie. Olha os três juntos aqui, ó. Ai, que lindo. Viu, Estéa? Viu os macaquinhos? E aí, dona? Vai gostar? Ai, que gracinha. É que você vira a nossa mão. Vem, filho. Pessoal, vai tirar a foto aí, vem. Pessoal, olha essa vista, pessoal. Tem que ir lá. Sim. O que é isso? O que é isso? É, esses bichos aí são de árvore Ele tá na cor do caldo dessa árvore Lá no meu jardim da rua Quando a verde é amarela Quando caiu de uma iguana Tá com a cor da sua A verde é amarela Ela ficou presa A bicha tem um rabo grande Se encostar muito ela já dá uma lapada Dá uma lapada, né? Dá, dá Você chega aqui assim Ela já vai de lado Ela já tá preparada Olha o chicote que é isso aqui Olha só o chicote que é Ela tá só aqui olhando Se você encostar aqui não um pouquinho Ela dá uma lapada ali Vai pra cá Sai na porta, moça Olha lá, ela virando de lado Vai virando de lado Ó, ó Saiu? Isso aí, deixa ela quietinha ali Vai encostando assim Ela já vai querendo dar uma lapada Ela muda de coisa Tá bom, o tampo é Não, ela tá, mas olha lá É Eu acho que ela quer ir malcar Não Ela vem Quando ela levantar assim Fazer assim que ela vai dar uma lapada Ela deve estar pensando isso Quando eu vou esse povo vai atrás Olha lá Depois o que é o carro da água É feia, né? É feia, é feia Aí garotinha Pessoal olha e vêem o jeito do negócio Ela tá se exibindo agora Ela vem com a cabeça Tá se exibindo É, eu tava dando pose Pra céu Vem aqui, gente Você vê pra gente pertinho Olha esse selfie mesmo Com a iguana de fundo É, pega aí É, isso Aí galera Tamo aqui A iguana no fundo aí, ó Aqui, ó Aqui, ó A iguana vem aqui, ó Tá fazendo pose ainda, ó Tá fazendo pose? Ela tá procurando a posição Pra te dar uma rabada Isso sim Respegue de alguém, né? Aí pessoal Que eu tô de goleira, né? O pessoal tá aqui com o ato de boa E quem chegou aí, ó Vai beber uma comida AogSo Olha, Mimí Vai toque a comida Dependendo do habitat, né? Olha aí a Esther Ai meu Deus do céu Ô Esther Oi Esther Eita, que bacana, hein? Segura, segura, é um peitão de pôde. Como é que você chama? Pedro João. Pedro João, que lindo. Você tem quantos anos? Cinco anos, a gente tem um anjo. Aí pessoal, tem umas abelhinhas aqui, sobrevoando. Elas devem ter nem algum galho aí, ó. Ai, boa feia! É, não, isso aqui é uma baleia, né? Olha aqui, as abelhinhas aqui, ó. Ah, é aqui, ó. É o que? Já tem? Não, isso aqui é outra espécie, né? Já tem não. Não tem nem aqui, ó. O carrozinho deles. É um pouquinho. Esse aqui é um pouquinho. Olha o peixe. Olha aí pessoal, aquele ali tem um filhotinho nas costas, olha lá, ó. O macaquinho tá lá nas costas, tá danando. Tá danando. Ah, tava brincando pra ver. Olha a carinha dele aqui, ó. Galce do Buenав Inc. É um dupleta. É um dupleta com calor. Pogando pra ver o like, ó tá danando. Ai, ó. E joga lá. O que e se trata meu irmão? A prevenênciaразma! Cabe armas agora que você vai? A gente fala de ótimas coisas que a gente faz. Fica na queremos dar, pra beijamos, vou conseguir salvar HSV, Fede, vem aqui e tira a copa. Vem, filho. Vem cá. Vem cá, Fede. Vem, deixa eu pegar. Você viu eles? Que legal, hein? Vem cá, Fede. 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 Devagar, gente. Não, fazia sempre, foi. É uma mara só. Hoje, quando eu chegar a Fede, eu iria embaixo da linha. Viu, é? E ali a farra continua ali, ó. Ó, pessoal, o golfinho tá bem pertinho aqui da praia. Olha lá, subiu. Olha lá, ó. Olha lá, de novo. Subiu de novo, olha lá, ó. Pra frente ali. Ó lá, ó. Subiu. Pra onde foi ali? Pra frente ali. Olha lá, subiu, subiu, subiu Subiu dois Olha ali Estão bem aqui assim, ó Estão bem aqui assim os golfinhos Bem perto dos banhistas aqui, ó Assim uns 10 metros pra frente deles Quer ver, ó Pessoal, estamos descendo aí pra Pra das falésias Conhecer que é a cidade de Pipa Olha o canto da Pipa E aí, garoto? E aí, garoto? Aqui pessoal, quem estiver interessado, ó Fazendo a propaganda aí de graça, aí, ó Aqui na cidade de Pipa, pousa da tartaruga. Cidade de Pipa, Pipa Atlântico. Cidade de Pipa, Pipa Atlântico. Aqui na esquina do... Tranquilo, que não tem nada. É o bar mais badalado aqui de Pipa. Olha aí esses parabéns de Pipa, ó. São todos coloridos. Olha aí, ó. Eu vou ficar por aqui, vendo o pessoal passar. Show de bola. Adelino tem uma foto artística. Adelino faz uma foto do Instagram. Diz, quer sorvete? Aí, pessoal, você andando aqui por Pipa, você encontra esses monumentos pra tirar foto. Aqui, ali atrás, tem uma plaquinha do Eu Amo Pipa. Olha aí que legal. Aqui tem várias lojinhas pra se pedir de artesanatos, comidas. Várias coisas bem legais aqui. Aí, pessoal, aqui é a Vila Mangueira, que diz que é a cidade grega, branco. Fala que é cidade grega, mas eu tô vendo só a escrita japonesa, hein? E aí, rapazinho? E aí, rapazinho? E aí, rapazinho? E aí, rapazinho? Galera, rua do Cruzeiro. Tá de frente pro Mar. Café com a padaria central. Tradição Italiana. Polsado da Pipa. Aí, a farmácia central. Farmácia central, não. Aqui é central e estacionamento. Ah, é do lado aqui, ó. Ah, vamos descer. Desce mesmo? Ali, a escada aqui, ó. Pai amado. Tudo isso de escada. Olha aí, galera. Que legal isso aqui, ó. Cheio de embarcação. Barcos de pesca, barcos de passeios. Que da hora, rapaz. Olha aquilo ali. Dá pra ir caminhando lá no meio, ó. Olha, tem até um veleiro lá, ó. Legal. Quer descer, Zan? Zan, quer descer? Não! Vamos descer. Fica aqui pra me tirar foto. Fica assim, ó. Aí, pessoal. Comecei a descer aqui. A Estézinha tá descendo. Na volta, eu peguei ela no colo. Né, Esther? Vamos devagarzinho e a gente chega, né, filha? Ah, não é muito alto também, não. Bora? Olha lá, o companheiro. Lá em cima, olha lá. Vem aqui, vem aqui, vem. Não, eu vou ficar ligada. Nada. Vai. Vamos, filha, que nós vamos tomar banho no mar rasinho. Olha lá. Olha aí, galera. Leptolepis, 35 milhões de anos. Elasbranquios, ou tubarões. Não, eu vou ficar ligada por aqui. E aí E aí galera, essa aí é a praia de pipa Que da hora Tá com medo? Nada Olha Tezinha, que legal Tezinha Olha Tezinha, que da hora Espera filha Não vai na água agora não Vamos pra ali Olha esse paredão pessoal Olha só Mas isso aí foi feito aí ó Isso aí foi feito com argila e pedra Boa tarde Boa tarde Não filha, não Não, não Olha aí o monte de caca que tem em cima Isso aqui foi feito, pedra com areia O pessoal foi colocando aqui Cimento também, sei lá Legal E aí pessoal, praia de pipa aqui ó Legal E aí E aí E aí E aí Aí, para aqui com o pai Para a gente dar uma fotinha de camisa Aí pessoal, isso aqui é uma alga Parece com alface É igualzinho um alface Gente Legal Ele não é folha É um talo Todo ele é um talo Legal demais Aí pessoal, um coral que a gente achou Vai virar nele Olha que da hora É uma pedrinha cheia de vida em cima Olha lá Cheia de algas Plantas Tudo ali Tudo ali em cima de uma pedra Show Oi pessoal Saímos da praia agora Já vamos estar encerrando aí Aqui em Pipa Primeiro nós vamos tomar um sorvete Aqui Giz Ali tem essa aí Tem que ir bom Eu acho que tem negócio de sorvete orgânico Tá tomando sorvete aqui Para recarregar as energias Aí pessoal Agora tomando sorvete aqui Para encerrar O passeio aqui Na praia de Pipa Né Esther Tomando açaí aqui Açaí é bom Dê um horário Deu horário Você pode segurar o corvo Até também O Probleme E o outro Seja melhor Tem um horário Seja melhor Então Aí lá E você pode fazer salão Vai Ah Pelo 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 Agora a Esther tá acabando de tomar um sorvetinho, né, Esther? Pra gente poder seguir pra outra praia Onde vamos tirar umas fotos aí do pôr do sol Né, minha linda? Tá gostoso isso aí, minha linda? Tá gostoso, Esther? Nossa, como tem gente aqui, isso é porque é dia de semana, hein Tem muita gente aqui, pessoal Dia de semana, se fosse feriado, ia ter bem mais gente aqui Bem mais pessoas Quer mais um? Quer mais um? Vai lá Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ah E aí pessoal, vamos finalizando aí o passeio à Praia de Pipa. Paramos agora para tirar umas fotos ali no Porto Sol. O passeio é esse aí. Espero que vocês tenham gostado. É, Esther? E até a próxima, se Deus nos permitir. Amém. Valeu, um abraço a todos.